Mestre, Felipe, bom dia. É um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Zita. Hoje é dia de tropigália gourmet. O prato de dia é jardineira de frango. Os ingredientes temos a cebola, três tomates, três batatas, duas cenouras. Este é o caldo de galinha? Sim. Em cubo? Em cubo, sim. Cinco dentes de alho e o sal, que basta, sim. Ótimo. Temos aqui o azeite gourmet, temos as ervilhas gourmet. E especiarias. Vamos usar essas especiarias? Sim, sim. E por que sempre tem que ser o azeite gourmet? Você pode me dizer, tem tantos azeites. Por que você escolheu gourmet para este prato? É um azeite de qualidade. Ah, que bom. Sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Pronto, está bem. Está aqui, de fato, o arroz branco. Já está quase, quase confeccionado. Deixou ele aqui em um lume muito branco. Então, passo a seguir. Temos aqui essa panela, não é? Sim. O caldo com um pouco de azeite, não é? É. Um pouco de azeite gourmet, conforme eu mando aqui, a recomendação da própria receita. A seguir, o que nós temos que colocar aqui? Diga lá, Aida. Temos aqui a cebola. Sim, senhora. Por favor, coloca a cebola. A cebola. E a seguir? E o alho. O alho. Sim. Sim, senhora. Todo o alho foi para ali. Sim. O que você tem que fazer a seguir? Com uma colher de pau. Tem que lourar a cebola e o alho. Vamos mexer. Sim. Sim, senhora. Agora que tem esses dois ingredientes aqui, vai lourar esse alho e mais essa cebola. Quando estiver lourado, nós vamos colocar este frango aqui que está cortado aos pedaços pequenos. Vamos também lourar, vamos também lourar. Depois de lourar, vamos colocar também o tomate que já está aí cortado, sem casca, não é? Sim. O que é? O frango? É o frango. Sim, sim. Esta jardineira aqui, normalmente, tem 45 minutos. Tem 45 minutos vendados. Os números de contato vão sair na rodapé, desde tudo a provar da produção. Eu e mais esta alda, contigo, até a próxima semana. TROPE GALIA